PODYFLAT PODYFLAT PARTICUSES MEDIMAS PODYFLAT PODYFLAT TRADIÇAVE SE VA A LADAR HA 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 Pessoal, mais um episódio de PODYFLAT Hoje na casa me tem Ruth e o Stefan Primeiro casal que nos recebeu no podcast Olá! Olá, olá, Pessoal Tudo bem? O que é que eu te conheço? Miglis! Oi, Miglis! Oi, miglis! Tudo bem? Eu acho que não sabe para ele no podcast Eu não fazia algum vídeo E acho que tem um ano, sabe onde tem uma Que ele foi no canal de Hoje não sei no canal de PODYFLAT Tem um casal ali Tio Dinamo que tá fazendo trabalho É um grupo, entende? Que manta de migranhosa, quer dizer? Cata com o som, nossa sala junto Trabalho, nossa sala junto, entende? Ginásio, junto! Nós em cima que não nasce colado Quase isso Há dias eu só ia um vídeo Na Tik Tok Que um brother tá falando Tipo, hoje em dia É uma relação muito Que você tá vendo tipo Com o prazo de... Da validade Da validade É aquela que é problema Ele gosta de, amor Tipo, botar um beijo Ou alguém assim Não, é só pra pegar Eu gosto de ser namorado Que ele usa ela aí Em africante Eu não falo coisas de brasileiro Eu não entendo Então fica com aquele alguém assim E depois... Cada um tá mais em casa Estamos, sabe? Só que aquela nunca Cada funciona Então namora ser um... Ser um propósito Ser um objetivo Ok Você até namora aquele alguém ali Pra morrer E você até pensa Construir família A pessoa só tá... Namora pra namora, você entende? Aquela... Pra nossos princípios que ele tem Cada vez sentir o próprio Cada vez sentir o próprio Algumas falam que é um pouco Fale-se de família, filho Um monte? Das pantas Ouça muito rápido Ouça rápida na coisa Isso é muito fácil Exato Mas pra mim, tipo... Namoro é preparação Pra alguma coisa Ou pra casamento Ou pra Ana Namoro... Ou pra Ana Ou pra Ana Sim, pra morrer namoro Exatamente Ou um ou outro Agora fica naquele coisa Não, depois não tá... Olha, a coisa que tá... Aquela coisa, ela... Cata funciona Olha, a coisa que tá... Não Conhe que alguém sabe Você tem os mesmos princípios com o bom Você tem... Você tá combinando com o bom Na todo aspecto Você tá combinando com o bom Você tá naquele mesmo vibe com o bom Se tem planos Se tem sonhos Tá em linha Se tem linha Não se pode bater Até porque também Que ela... Que trabalhe De fora Amor Toda aquela coisa Tem que ter um... O de trás Amizade Propósitos de vida Que ela... Que ela... Também... 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 Começa a luta para ele Para morrer Eu sabe o único cristão Em um determinado tempo E que ela é importante Bom, aquela que te motivou Aquela que te pincheou Entendeu? Com certeza, né? Sim, com certeza E o problema A menina Nos relacionamentos Eu tinha 12 anos Doze anos Doze anos Eu tinha 21 anos Eu tinha 21 anos Sim Eu tinha 21 anos Sim Eu tinha 21 anos Tipo um momento Estou aqui Estou aqui Que esse buzinho De carro aqui no bairro Com o jovem Coitado Que ela é prendida A cabeça Pode ser Não é Aquele... Aquela coisa Que também Lembre que elas Pessoas que Tudo que ela Pessoas que é o que acaba por ser, de certa forma você entende, mas nós notamos o casamento como algo de Deus algo divino, notamos como coisa que já no sábado está preparada para ele, e casamento a gente ainda fala com a experiência própria, é mil vezes uma maravilha, você entende pessoas falam de acordo com a experiência que eles estão, ok, muita pergunta uma pessoa gosta de ler, casamento casamento, aquele que é lá marido, cabalho, aquele que é lá eu tenho histórico de um marido que traí ele, então ele é que tem uma boa lembrança de casamento, é que tem uma boa referência para ele de casamento, e a nossa, a única coisa que mais está motivando que mais está fazendo feliz é a hora que notou de pessoas, está falando a nossa também não quer casa não quer casa jovem também para morrer, imagina se eu em casa, se eu casa jovem, tem um margem para o gozo vir, tem um margem para fazer coisa com o companheiro, para construir coisas ou construir, tem uma margem para construir coisa enorme de kibu em casa, custante e tanto mas tudo isso exagera o que é que dá casa custante mas também pensando bem e há bom casamento é que não há algo diferente do namoro se o namoro for levado a ser vamos lá que alguém temer o caso não, gostam de também prendem a cabeça num relacionamento coisa que o kibu você também não faz kibu está fazendo no namoro coisa que o kibu você também não conseguiu fazer mais no casamento coisa que o kibu está bem proibido de fazer só para morrer de casa coisa que o kibu está bem perde chance único que você perde chance de ir para morrer de casa kibu tem um cavimento tipo alguém está namora só que já é pensamento de namoro então que o kibu está direto se você está namorando sério você está namorando com propósito com alguém casamento é só benefícios kibu tem nada de prende se tem coisas que o kibu está pode bem fazer no casamento como é que está fazendo se leva no namoro casamento tem aquele rótulo é muito sério é vida o namoro é a vida agora um papel ensinado já tem que mudar muita coisa cada mora nada cada mora nada se leva tudo a pera letra sério bom respeito aquele alguém boa mãe normal foi muito interessante que ele tem que construir muitas coisas de aquilo normalmente eu vou pegar aquela aliança o jurão a cerimônia é normal nós não temos oito anos de namoro oito anos nunca casava antes para morrer nem era menor e também nunca estava preparado financeiramente para não casava era só os tempos que estava trabalhando minas as atras duravam não falam não concertam não falam que é data é tempo de novo caso exato e também só para deixar claro também que nunca só romantiza coisa para falar que um casamento é perfeito mas nunca tem briga ou uma gata tem desentendimento ou uma gata tem um problema não sei da falar mas tem um problema sim mas tem desentendimento sim mas eu prefiro estar junto para não resolver para não trabalhar para ser você entende exatamente aquela coisa que mais se perguntaram aí eu só posso ser perfeitos eu só posso ser sempre felizes nas stories eu sinto muito os stories não é vida real não é vida real é vida real para morrer aquilo que está acontecendo nas stories não só está vivo mas as pessoas talvez estão falando ah redes sociais quem se confia naquilo que eu estou nas redes sociais para morrer redes sociais turcos é bonito mas na vida real é assim mas ninguém por exemplo que está por um stories ele só está brigando com essa mulher exatamente e que naturalmente ele já devia saber que tem um casal que é perfeito que tem um casal que cata a guerra por mais amigo que seja me gostei nos amigos da infância por mais amigo que seja tudo está brigando agora não é outra busca leva só a parte e a parte mais leve da coisa e um exemplo é dia 8 de março foi dia de mulher a mim nunca teve aquela coisa de mulher de um presente de uma flor nunca teve aquela coisa lá e ele é sábio só que quando chega dia de mulher dia internacional de mulher não está abri insta abri facebook um mar de homens depois as mulheres feliz dia minha mulher não agrava a mim já foi dia você tem o sinara cada um feliz dia da mulher mas cada um não é um presente a mim já aquela hora é chate chate depois eu venho e manchete e vai dar alguma coisa mas depois me conta que ele usa ali na instagram um contato de uma forma que me lembra algum aprendizado para a mulher me reflete que ele usa lá dentro de mim você terá um presente vira toda ano inteiro agora para a mulher dia 8 de março e caramba é campanada não é assim que eu que me recebi é bom como um exatamente mas eu não lembro que as coisas ali operam a letra nem toda alguém que tem linguagem de amor de dar presente o simples fato de falar feliz dia meu amor dá um beijo já é um grande presente se linguagem de amor for palavras de afirmação nem toda alguém que se também chega na boca deu beijo para abração para o beijo para abração para o flor quando é lindo nem toda alguém que demonstra amor naquela forma agora basta não conhece forma de demonstrar amor de aquela outra alguém que vive na paz e um cozinho nos casos ela é uma de dinheiro gastar ou nos gostam de mal não? o que é o papi? o que é o papi? o que é o sonho que ele é os assuntos no início canto onde eu sonhava filha de princesa ainda sonhava casava na mar só que era um casamento mais grande e mais chique aí depois não foi não no começo da concha mais alguém a nossa lá de Santiago e de fora todo alguém concha todo mundo não foi na mar fica um coche difícil assim para mim não criei todo mundo papai carro e muita logística não foi ok na tua casa ali praia na White House já estava tudo tudo mas você o casamento perfeito organizado perfeito era de meu era de meu pomona tem dois anos toplanha e já não tinha padrinho tarábanos White House de graça já não tinha padrinho tarábanos e lua de mel de graça era tudo assim mil maravilhas tinha hoje só está brilhante a sonha porque lia para si bem Covid-19 aquele malito Covid estragando as planos já não tinha já não tinha passagem de Binter de graça também na época de Binter no noivo no avião dois danos passagens para o bairro de mel quem aqui crê passagem de graça para o de mel não é para o interagir senhores se casaram eu sou na despista onde? quer lá isso em Santa morra de vergonha e quase alguém te pediu em casamento ah não quem te pediu alguém te pediu dentro dentro de Binter na TAP na TAP sim você está na viagem internacional você foi internacional sim mas eu falava bem aquele péssimo o Covid estragando todos os meus planos todos os meus planos de casa na White House com 240 convidados onde tinha tudo o curso você olha o que entra olha o que noiva entra que te dar aquele não é desanimado que te dar aquele pá 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 o que perfeitamente organizado Covid bem estragando a trucusa para mostrar mas nos planos nem sempre que estará certo mas graças a Deus nos soube reorganizar tudo a gente ora bastante para morrer dentro da nossa família que conseguiu bem mãe de este que conseguiu bem de França minha irmã também que tanto nos sonhos casamento que conseguiu bem mas deu tudo certo no caso na mar que era que era nosso primeiro sonho sim foi lá na linha de água no bair no vale coisas se trataram super bem deu tudo certo foi perfeito e tem algo que fazer pedir o casamento dentro do avião e pensar naquela passagem de não por acaso por acaso não mas depois comigo hoje eu vou falar poxa não é bom espírito mas foi ideia para morrer não estava ele era só que minha ideia era fazer noiva fazer pedido ele era só que você até pensa morrer quem está fazendo ele era ele precisa de rapido ele não sabia mas pedido ele era ele era ele era pandele na contra pesca pampanha de surpresa pampanha pampanha de surpresa flamundo depois dentro de ele cega da espera então dentro do avião fala com dizinha padrinho que é pelo mim ele como é mais ligado para coisas da pessoa que ele quer com os pilotos e tal não fala trata tudo no avião espera uma casa vai não 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 é senhora de senhores e eu ele fica tão morre de vergonha não espera eu esqueci de parte principal canto e levanta e foi mas vai casa vai a mim fica ok vai casa vai brici mas brici toca música que não música é pode pô dentro do avião primeira vez que foi toca música que nos música a minha sala o férias que cada vem de casa vai o bebê uma música na avião mas você eu vou caro uma voz esterna coisa de piloto como é a minha sala longe vai e voz está diferente e bomba que meu é me sim depois Depois... Depois ele soltou aí na imagem lá Senhoras e senhores... Outra foto... Tinha uma coisa que estava apalada ali que apareceu na foto Tinha um rosto ruim, mas é famoso Se essa mulher está nesse lado... Puxa, tem um pulo na perna Quem disse tudo, pila, choro, no avião Camiseleria... HJC Arte Exato, a garanha-prima e o nosso padrinho também Exato E a mãe, aquele... Suspensou... Ideia de... Penanchon? Sim, penanchon Penareia Então eu queria um estilo mais praia Um estilo mais... Que está condizendo com o ambiente também Por isso eu não refiri aquele look lá Na linha da, o que adora pensar de fato É mais econômico Nossa, Mickey está falando Quanto não economiza nesse casamento É um casamento Pega a visão Pega a visão Vestido também é vestido É aquele tradicional vestido branco Sim Que ele é amarelo ou mais? É um creme É um creme Um beijo quase Um creme Um creme Adorei esse vestido E uma coisa Você está falando com o crismo Que está puro que é louro na cabeça Muita gente Muita coisa Tipo... Com a minha comunhão Que as coisas? Ou com a tua casa Que está... Com a aliança O corpo está rapido Ou com a minha comunhão 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 Que o cachorro Que o cachorro Mas não caçava aquele vibe Tipo... Que estava assim Sentimental Sabe? Um coisa bem alegre Tipo... Canto entre o mundo Está... Assim... Também como o café na igreja Foi um coisa mais leve E com ondas do mar Sabe? Bem vibes Assim... E que casando Foi... Nós dois pastores Que nós respeitamos muito E um foi quando Nós estávamos na nossa infância Quando nós começamos A namora mesmo E que o outro É aquele que nos agosse Então estudo Estava lá Fala Então tipo... Desconcheva a nós Isso que está fala Não aquele coisa convencional De casamento Mas fica contando a história Assim... Foi muito, muito, muito lindo E fofo Eu adorei Então casava mais uma vez Com boa Não, eu tenho um falso de casamento Até quanto é? Claro, eu tenho cinco Cinco Eu tenho uns cantos De cinco Há três anos Há três anos Há três anos Há três anos Exato Mas uma coisa Lá atrás Eu canto nos meus inícios Em relação Em TV show Críticas E passam nos meus Tipo... É melhor não Se para Más para lá Ou significa Más ganha o trabalho Ou meus mãos Tipo... Para morrer críticas Nunca Nunca aquela Passando na cabeça De dana Ou de se para Nós para aquilo Éramos... Éramos forças Assim... Ai, eu sei que Cacima vai Esquenta queima E esteja Que tinha que continuar O Willeno Que tinha Mas sabe que o Nero Que ela tinha E... Alguém que está ali contra Era... Que mais tinha Mas... Simão falou Nós já não sabia Que não creia Mesmo tão novos Minha com 12 anos Ele com 18 Já não sabia Que não creia Já não... Falar com o companheiro Já não sentia Mas não saia naquele mesmo vibe Então... Não fala Se qualquer coisa acontecesse Se... Não se pararam A força Ainda esperou E que ela foi a minha maior alegria Ainda esperou Ui... Só para contextualizar também Para fazer as pessoas entenderem Então... Por causa de nós irá Na época Então não tive Teórica esse problema ali É coisa que eu gosto de botar hoje Não está falando Realmente... Exatamente... Não está hoje... Não está... Não está... Não está... Não está... Não está conseguindo falar Mas... Tipo... É que era... É que era a melhor situação Naquele momento Se calhar E está fazendo Entender o comportamento Por exemplo... E tinha alguém que era do contra Tinha alguém que... Que acreditava Mas podia dar certo Pessoas... Pensavam Mas podia acontecer alguma coisa E tal... Então... O canto não começa A ficar mais maduro Não começa a entender também O posicionamento De certas pessoas Exatamente... Principalmente minha mãe Que ali foi o único motivo Que... Na infância assim... Como tu gostava De que as coisas E alguém... Tipo... Mas tu entra na minha vida Me conduzia Não crê na amora E na cidade Mas tu entra na minha vida Com criança, né? Crê na amora Na cidade A mamãe acompanha Mas tu entra na meus assuntos Mas hoje... Hoje já não tem uma relação Perfeitamente Já não entende Perfeitamente Tudo... Que as coisas Hoje sim as irmãs Começam a ter namoro Com que as idades Que as tênis E a fuga E a fuga E a fuga Mas... Por outro lado A mim também não acredito Nos propósitos de Deus E ainda... Dentro de mim Eu acho claro Que se que fosse Naquela época Se que fosse Com aquela situação Naquele cenário Se que fosse Com tudo Que as contras Tudo... Tudo... Se que fosse tudo isso De certeza Hoje nunca estava Assim Com maturidade que não tem Com família que não tem Então... Tudo coisa Mas quando a Bíblia está falando Tudo está cooperando Para vender Então é isso Então é isso E obviamente Entendi Minha mãe com minha pai Minhas famílias É assim Minha mãe com minha pai Que invade isso Foi todo mundo Foi igreja Foi zona Simastã Zona E... Nos dois já era na rua Com um bom pegado E... Na hora que eu falei Por exemplo Uma noranjo A mãe tinha 12 anos Tipo a minha tátia A mãe estava de uma melada Com 12 anos Só que não Nos beijos Era um bom pegado Nos beijos Era um abraço Só que não também nem saia Foi isso Tipo uma amizade colorida Agora como dessa época E a Nostata planeava coisas Já não dá conta de lá Mas... Igual assim Entende tudo Que ele usa lá Ainda percebe claramente E... Aconselha meninas Dequela idade ali Para quem nem pensa nisso Góssico 12 anos Para quem nem pensa nisso Para mãe Se que tiver Mão de Deus Se que tiver Um propósito Se que tiver Muita maturidade Nunca sabe se pode dar certo Nunca sabe se Se vai para frente Para mãe E principalmente Nós Que era mais Meninos Que era mais grande Imagina assim Caíba na mão de um macaco Você imagina Ou seja Por isso que Por isso que Meu propósito de Deus Para mim Já sabia que Ele também Nascia íntimo Já sabia Já tinha um princípio Já tinha um caráter Então Uma... Não sinto Não tem um calão, Não tem um... Não tem um trisque Não tem um risco e... Não tem medo de risco todos estão acompanhados de um risco então na época que não decidi sair do nosso emprego para não começar o nosso próprio negócio para não fazer o nosso outro tipo de negócio coisa que aconteceu, eu não estava com alguns meses de casar imagina, alguns meses de casar a minha não estava de trabalho ele só de estudar e trabalhava e depois não decidi não sei mas imagina, recém casar com renda com álcool, com comida de praia, nós lá de fora e nunca tinha nada não se alargava o salário tudo me acerto nada, digamos, era nada mas foi um passo de fé mas também que foi uma decisão tomada à toa não prepara coisa que não pensa e não prepara também um bocado não tomo opinião de pessoas que é mais maduro que nós que já vive aquela experiência lá foi tudo isso e a única opinião que motivou foi a minha mãe não chamou de filha e filha em filho aproveitava se lhe que nós está jovem nós arriscamos se lhe que não se é jovem mas não arriscamos qualquer coisa se acontece se não, não se lhe para nós e que ela, de certa forma dá-nos segurança dá-nos segurança e dá-nos mais motivação também para avançar então foi uma série de opiniões que não tomam e também juntaram conosco na final não tomam aquela decisão final e gostei não pôr e falam foi a melhor escolha que não fosse foi assim valeu a pena e tem sabe o tabu ali pena tudo não só fala de profissão de emagrecer pensa em últimos tempos que começa e paixão para fotografia e vídeo não, não, não é uma coisa que já vem bom, profissionalmente sim digamos quem tem 10 anos trabalha mesmo digamos como profissão na área de audiovisual mas começa bem antes começa um bocadinho antes para morrer sempre também e tipo ainda tinha aquele sonho de criança a minha primeira sou a minha a ser jogador de futebol sim mas tudo menino o Ribeiro você já é bom a minha era guarda era isso a minha era bom por acaso a minha era bom bom cabelo não, a minha era bom poxa bom cabelo então depois eu gostei a criança primeiro gostei de ser jogador de futebol depois cria a tua muda depois de ser engenheiro informático para o momento não gostava de informática não tinha de fazer formação profissional de TIC e começa até a exercer com o computador a instalação de que software tudo que essa coisa lá mas depois eu descobri fotografia e vídeo também descobri fotografia e vídeo e gente mangosta mais ainda e de lá depois que eu descobri fotografia e vídeo eu começo até a explora da explora da explora da pesquisa TIC TIC não carreira na inicio na inicio não estava cantando fazer formação de TIC não estava para a Basta Java na Câmara Municipal na Gabinete de Informática Câmara de Santiago de Santa Cruz Câmara de Santa Cruz mas só que depois naquela época a médium começava até a fazer foto até a fazer vídeo e tal eles chamam nem para Gabinete de Manutenção mas para Gabinete de Comunicação e Imagem então foi lá que crente em futuro mas foi um misto para morir e tudo que ela tinha na época acho que 18 ou 19 anos 18 né imagina com 18 ou 19 anos ia trabalhar na Câmara Municipal de Santa Cruz então era uma coisa assim até motivou para morir e falei poxa então jovem consegui tirar a maior instituição pública de um município então ela motivou a aprender mais a pesquisa mais a tentar ser melhor então tudo que ela foi foi um processo que que foi tudo rosa sem dente bom no início já você viu é mais complicado mas coisa que acaba para motivar é para morrer também não começa até não começa até observar na cabeça não começa a ter focos futuros falou ok se ele gosta de mais de X ano ingressar não posição e única coisa era a minha minha sonha não estava lá era trabalhar na prisma vídeos acompanhavam Deus sempre acompanhavam esse trabalho e eu sonhar trabalhar na prisma vídeos e quando não saí de câmara mas trabalhei na prisma vídeos tipo saí de um trabalho público de trabalho na câmara municipal e foi para a maior empresa de produção audiovisual do país na época e então e que ele não pode falar mas foi um processo nem tudo foi rosa talvez as pessoas falaram uma boa facilidade ou conseguir coisas mas tudo que ele conseguiu tudo que ele está na hora que ele está vendo aquelas imagens lá naquele e-mail lá por exemplo que ele estabilizaram o argentino lá foi meio fácil fazer com tubo imagina na época minha mãe mandou aquela câmera que ele tem lá um gatinho estabilizador um gatinho como estabiliza a imagem vai youtube e usa guimba expectativa realidade então começa na mão então é tudo que é processo às vezes as pessoas estão tempestas pessoas estão tempestas estão começando estão sub estão 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 para o diário e tem aquele básico importante que é fundamental para é que deixou ser orgulhoso mas deixou ser pena chão para morrer porque está orgulhoso agora começa qualquer coisa dois dias mas coisa que mais tem alguém tem que é melhor do mundo mas tudo que ela toma analisa e pena chão para falar ok não sabe mas é fixe encrescita mais você entende e aquele alguém resolve que dê opinião ele até entende o negócio na área de que l'are ele era quase área era era muralha importante para fazer o continua mas eu tenho que pensar o pena o o que tem esse plano incrível melhor então foi que acontecesse por exemplo quando estava na câmara trabalha há algum tempo mas tinha evoluído a certo ponto que tinha uma margem de progressão e é grato para oportunidade que teve na Câmara Municipal da Cruz foi lá foi escola mas que trabalha foi escola para morrer lá que emprende básico emprende o básico lá para que depois já com o básico feito então lá emprende mais que digamos que parte profissional tinha 18 anos imagina já entra e começa a trabalhar tem que aprender conversar com alguém tem que começar um que está trabalhando em um ambiente laboral tem um chefe que está respondendo para ele é que só o bom nego da fase exato tem que tem tudo que é outra parte e conseguindo da pessoa sempre a hora que faz o trabalho fazer com silêncio fazer tipo como se fosse tudo você não sempre as pessoas estão observando sempre essas pessoas estão observando vou poder fazer o podcast mas sabe mostrar tudo tudo eles são pessoas estão observando e o que acontece depois que estava na câmara tem tem você está trabalhando há algum tempo então você contrata mais alguém e é pessoa ideal então aquela hora de tudo que prepara que prepara mas você tem resultados e no mundo imagina o percurso que você tem câmara que você pega você está hoje um progressão não só equipamentos mano é corpo também equipamento com tudo que é mais pesado e depois tudo que esse trabalho que faz o tempo para ser vencido no prêmio nacional de publicidade exato exato é na categoria foi na categoria publicidade internet publicidade internet não foi prata na publicidade internet é ouro é ouro é ouro é gold que flag prêmio público bom nesse então foi naquela gala que recebe tudo o coração de mim é que sabe o coração é mil tipo você passa mil coisas na cabeça você pensa mas a principal coisa que está vendo na cabeça é tipo poxa eu vale pena tudo que alguém passa vale pena tudo que percursos que teve você entende ouro isso é pessoas 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 estão hoje bom isso também pessoas que sabe de bus lutas você entende o que teve que passa para onde está e aquele prêmio tem um gosto muito especial para morrer foi primeiro digamos de que esse trabalho recente que fazia depois quem decidiu abrir negócio depois quem decidiu abrir a empresa então o que aconteceu é que quando abrir a empresa a mim por exemplo tinha melhores condições tinha um câmera tinha um gimbal tudo que foi oferta uma pessoa que foi tão importante naquele começo foi a prima então quando o sábado começa ainda tinha condições de comprar aquele melhor câmera quem cria na época e depois o sábado falava com ele canta também esse começo assim para morrer nós não começamos a fazer trabalho juntos ele pintava a minha filmava ele pinta então traio foto da pinta então eu jurava um banheiro sub o descendente ajudava o companheiro sub então eu falei eu vou fazer o vídeo dele da pinta a minha conhecida trabalha um tempo gastava quase para não conseguir fazer aquela eu canto que eu compro a máquina para ficar a hora que eu vou ser bem assim depois que ele dá o preço e cumpre todo aquele material então gimbal foi oferta de um amigo de meu que está na América que é Romilson que oferta gimbal gimbal então foi as duas coisas que começaram estabilizador como isso eu trabalhava na Tiver na Tiver Tiver seu mãe quase que me lembra de Sandia é bom seu mãe ele ele é um de o melhor cameraman que encontre você não é chile então depois que acontece o que passa na minha cabeça passa tudo o que se usa você passou na cabeça você fala poxa eu então não só para prêmio mas botar bem hoje tudo que tem salto acontece na carreira profissional e o que o que pensa quando termina quando decide abrir a empresa foi o que eu a minha tem condições materiais para minha compita que tem legal verde que tem materiais ou condições físicas mais do que mim a minha não tem vista ali não tem vista nem a cabeça não tem vista nem a conhecimento para material um pôr cumpra material pode estraga material qualquer um pode então sabe usa cada um terá máximo proveito de cada aquele que não investe no primeiro primeiro não investe no conhecimento investe naquele que é físico para morrer tudo que ela então investe então na mim morrer quem edita melhor morrer quem torna melhor editor morrer quem treina direção de fotografia treina direção de treina tudo coisas que o pouco de conseguir fazer um trabalho considerável que tira o pé de que as grandes companhias que tem então aquele trabalho com águas de cabo verde lá que ganha prêmio lá então foi 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 um trabalho que gravou que as imagens e gravou dentro de casa você entende bate põe luz comprou planta bate põe usando aquelas condições que tinha naquele momento é boa que põe é boa que põe que fala a mim e me go tõe então 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 é aquela que é aquela que que te motivou então foi aquela que pensa aquela hora que eu tomai aquele prêmio uau então essa tabela e pena tudo que ele fazia terá mais moral para continuar agora se ele moral salto entende então aproveita avança aquele 4K não eu saio na 1080 4K que imagina tudo fazia imagina dentro de dentro de lá no quarto lá no quarto planta bata brinca com lucita pinge lucita faz que escuta que essa água que ela quebra e combinando aquele resultado ali então basicamente quando foi nome no prêmio publicidade categoria publicidade internet internet exato palmeira silver palmeira silver isso ela foi publicidade para uma marca de perfume e ambientador de cabo verde águas de cabo verde que é nome de marca e sempre profundo que é alma acho que a primeira marca de perfume cabo verde então esses criadores vivem na Holanda na Itália Giovanna e Stefan também agradeço seu amor e confiar em mim que o tempo que saí de empresa quase tinha portfólio tinha trabalho que faz eles apresentam um projeto de trabalho que escreve eles mostram publicidade de uma marca internacional e escreve igual não podia fazer então eles confiam em mim e o resultado foi que agradeço por ter confiado em mim e gosto de ter uma relação muito boa tanto com o Giovanna como o Stefano e de mais trabalho é uma coisa interessante em termos de equipamento resolve investe também na mente tem que o profissional que tipo ok me fotografo não sei outra foto não sei virgola tal tá pesquisa que atualiza que aquele que lá a boa para ou aquele investimento que você fala ele todo dia pesquisa formas de foto an foto no geral é uma coisa de todo dia para morir se maturo está sendo constante evolução e não tem tendências que você gosta a mim por exemplo como você produz seu conteúdo que produz conteúdo que hoje é conteúdo que ele te permitiu ter uma base de referência que seja ok botou um filme botou uma série botou uma publicidade hoje tudo que é conteúdo é hoje para que ele capta referência na hora que tem um trabalho você pega uma ideia uma técnica que alguém usa num momento você pega tem uma base que tem uma referência para os trabalhos também às vezes as pessoas estão falando mas o trabalho escreveu na tela tudo por exemplo vídeo clipe que está saindo na carro verde tudo é tudo tudo você consegue prender ou aprende maneira que faz um curso ou aprende maneira que faz um curso melhor ou que langa está fácil exato então tudo que serve para não prender então não tem que ter tempo para pesquisa para estudar e ainda faz cursos online de graça e como pago também ainda faz pesquisa outro curso em inglês descendente mas mesmo assim o pesquisa e o maior investimento que eu vou fazer ele é o conhecimento grande fala e tem que luta pátio fala uma empresa que tipo de trabalho a mim canto canto cria empresa ncidina trabalha com conteúdos corporativos que é construído institucional que é vírus publicitário para empresas e instituições públicas então eu trabalho com um spot publicitário para qualquer empresa ou qualquer departamento de estado que tenha um spot publicitário ou qualquer organização internacional ou nacional que trabalha mais vertente desse tipo de vírus institucional um para morrer e cantos está na prisão de fazer o show então já tinha conhecimento de aquele estilo lá é um estilo que dominava um bocadinho um estilo que dominava por isso decidi ir para aquele caminho ali e por exemplo videoclip é um caminho que decidi que siga e também mas nem só por isso que quer dizer uma gata fase da fase mas minha foco de empresa é mais voltado para corporativo para institucionais então ainda fazia tudo tipo de vídeo basta o contratão tudo tipo de vídeo vírgula né tudo tipo de vídeo vírgula tem tem vídeos por exemplo da fase apologia álcool ou sexualidade ou objetificação de mulher por exemplo temos um publicidade de bebida só que infelizmente tem princípios que não 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 bom para morrer e começar a ser concheiro rápido então é bom para quem quer começar e crescer concheiro de forma rápida mas videoclipe e a mim a mim particularmente agradecer ingressa para de videoclipe para uma coisa também que está demandando seu tempo está demandando um bocadinho mais do que que precisa você né e tem um vídeo de bocadinho que não aquele miss miss que ver internação espetá um curto um curto que ele fez mesmo e a hora que a se perguntar o maior diferencial que eu tenho como profissional a sensibilidade sensibilidade e coisa que eu tenho treinar vou como profissional de audiovisual é uma coisa que eu tenho que treinar para ele você vê na cada momento o que eu uso por exemplo você faz algo que transmite mais emoção transmite reflexão tem que fazer movimentos mais suaves tem que power energia tem que fazer movimentos rápidos então é coisa que tem que se treinar para ele tanto na fase vídeo como na edição é coisa que fazem o trabalho tem um que a mais então a mim foi quem começa da pesquisa quem começa a treinar a cabeça mais nele e eu é o ser humano e artistas que encontram de perto mais talentoso que encontram e nós relacionamos a começa nós gostamos de nós é brada você nem a que começa foi fazer lançamento desse cd então na época dj banz tinha uma primeira a flam essa vez tem alguém para fazer vídeo só que vídeo foi de graça foi aquele tempo que começa outra coisa também que é importante tem coisas que dinheiro está paga tem coisa que dinheiro põe na bolsa exato dinheiro que põe na bolsa mas coisa que ganha com aquele trabalho que faz ela foi muito não faz vídeo depois manda depois dj posta vídeo nessa página depois manda mensagem me gosta de vídeo consegui captar aquela emoção daquele ambiente que estava naquela coisa uma hora que eu senti realmente aquele ambiente que estava então depois eu falei esse carro verde para fazer um outro trabalho para fazer um mini documentário para esse atuar no fogo para primeira vez fogo externo então para primeira vez me queria trabalhar comigo então foi coisa que acontece você imagina talvez não faz coisa simples também dá um resultado mais grande mais para frente e depois que me faz aquele comentário o june decide fazer vídeo lá fogo eu falei não fazer um vídeo não não faz vídeo foi o único videoclipe que faz também o único videoclipe tinha uma simplicidade foi lá na fogo filmado na chã das caldeiras então foi um desafio mas foi coisa bom para june é um artista que vive na los angeles padrão é alto padrão é rapaz de Hollywood que fica assim então foi canto também estava naquele processo de edita tem que ser padrão assim assim para entrar na plataforma foi um coisa que emprende naquela época então ajudamos bastante e e resultado e Ruth Oi a me dar o coisa de influência influência digital normalmente eu gosto de influência digital influência influência e mesmo tem aquele parte que pessoas fazem influência não é que influência que ele quer é influência não é isso que falava e resultados também você começou a ver hoje o trabalho com demais e estava no reunião que é para coisas de influência onde que o nome também sabe de mesmo pessoas falam só coisa sabe só coisa sabe então só bom e mais um coisa tem uma música aqui de nossa mãe de Santiago mesmo que ele ganha aquele músico por voz show de lápis é música para mãe para de cantar só para igreja aquele show ele foi uma que ele não influência hoje é que é a pergunta que manda recebe eu começo a cantar na igreja em cima de todo menino a cantar na igreja aí depois vai um concurso de todo criança canta lá no Santiago ganha concurso ganha concurso vai um outro concurso ou seja minha vida musical é baseado nos concursos especialista no concurso de tudo criança canta tinha 12 anos participa de um outro concurso que é de associação infância feliz que era de fundação infância feliz e que era um concurso internacional e primeiro vez que em bába que ele parte internacional seria na lixamburgo a minha bem regional tem regional que foi na terra fã ganha na terra fã também depois no bem nacional foi na ilha do maio bem na maio lá que fica segundo lugar que consegui ir para lixamburgo mas depois dão a volta para ilha santiago já estava na auge de as quatorze anos participa de todo mundo canta de santiago todo mundo canta eu sabia coisas de adulto nunca tinha idade de estava lá mas todo mundo canta o que torna minha infância feliz sim que ela foi depois todo mundo canta conhecei uma ideia todo mundo canta três vezes para nunca tinha idade isso é que ele desculpa que estará a mim duas vezes não nunca tinha idade então não ficar só segundo lugar de novo e tudo época na meia de julho tinha 40 conto para ficar segundo lugar você Santiago Santiago é mãe me me ganha 40 conto a no feio já canta em primeiro lugar para dois vezes nunca saia banal aqui então vai na terceira vez nunca queria mais nunca queria mais não quem diz de câmara chamando lá na casa se não gastar concurso não gastar bem não bem para morrer mas está falta então bem foi que ganhava primeiro lugar então mãe tinha dinheiro mais depois não tinha dinheiro que tinha dinheiro que tinha que correnta quanto tinha mais mas depois me participa de concurso infância feliz já com 15 anos e de lá ganhava regional ganhava nacional que foi na ilha do sul de lá no bay represento cabo verde nos estados unidos foi primeiro eu sei de cabo verde então estava lá 15 15 anos 15 anos 15 anos nunca lembro só uma contínua até então único ilhas era ilhas que estava no lucro a américa e lá tinha concorrentes de todo o país quase todo o país até exagero que os países que tem cabo verde anos estava lá fica segundo lugar que fica primeiro foi Portugal a mim cabo verde ficava segundo mas mesmo assim tinha taça de merca que que torre assim não tinha aquele curso lá na monta estava top e lá conheço uma pessoa lá que merca fica quinta olha a da sara gá quinta quinta é segundo caso mas você fala inglês aleluia sim 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 mas depois de lá volta para minha terra cabo verde que tanto não creio nunca quis ficar na minha nunca quis ficar mas infelizmente amor à pátria catalisca brincadeira canto então na volta me continua com que é minha vida em inglês não o concurso é de cabo verde então alguém que estava até hoje a maioria de cabo verde tinha que cantar uma música em crioulo e uma música de língua oficial de todo país então eu canto uma música em crioulo que era democrático acho e depois eu canto uma música em português trancafui ele tinha trancafúria que tinha sim ele tinha que saiu mas foi muito bom teve contato assim com muitos meninos assim que estão naquele meio de concurso tudo que está com cursos de música já sabe o quanto sabe então fazemos amizade com pessoas que têm amizade com este hoje para maior concurso mas sim minha vida de música depois que me torna a volta e minha vida foi cantar na igreja cantar com minha tio andava depois o coro nas músicas depois rapaz coro lá Santiago nasce rap inclusive choro mas depois me largue aquela coisa lá até minha tio nunca gostava tanto de fazer aquela coisa lá aí depois me vim para a praia canta assim umas duas vezes no restaurante mas também tipo que ela canta motivando canta alguém que se solta comer às vezes é castanhenta ou isso que ela canta para alguém tem ojo na mim né então me tenho um amor tão grande para música que quer fazer qualquer jeito por exemplo alguém fala como entra em uma carreira de música nem para falta de oportunidade falta de alguém para acreditar na boa para morrer já tem graças a deus já tem muitas produtoras gravadoras que entram na gravadoras fazer alguma coisa ano passado quase estava no caminho portugal começa minha vida de cantora magnífica mas depois de muitas gerações muito muito com 10 não é ainda mais cara tempo agora quem está fazendo aquela coisa tem que ser de um jeito tão assim tão rote que alguém está chito é ele os entendem então aquele tempo ainda gatiga mas não descartar nunca mancata vencer uma cantora famosa nessa vida a irmã também tem talento nós cantamos tudo juntos sincronizados a mãe não nasce na igreja então nós diversão e põe música divide vozes e canta fica uma harmonia então não gosta de coisa lá toda vez que nos reúne não tem que não para não dividir vozes para cantar ou seja música na minha casa e tudo hora tudo hora de noite tem música na minha casa então música sempre faz parte de mim e faz para sempre além de música e exatamente e começa naquela área ali para morrer senhor esteve e na altura antes de vir para universidade ele tinha estudado na P.A.G. estudou ciências da comunicação me criava estudar inglês para falar inglês very well mas depois não ele também ciências da comunicação então é influenciar naquela coisa que na altura influenciou tipo sem crer o ator hoje é por não nunca na aventura ali para sempre mas estava mais ficando com o bo não mas influenciar mas influenciar da comunicação na P.A.G. hoje ainda foi melhor coisa que faz que era coisas na área de comunicação então sim mensura e ciências da comunicação vertente publicidade tem vertente de jornalismo mas me vai para publicidade que ainda pode ser apresentadora que ainda pode ser todas as coisas que jornalismo em si tudo que ele usa forma e então e depois um começo até porque ele usa em prática foi a primeira coisa que apresenta na minha vida foi voice one também foi um concurso de música lembra foi voice one durante 18 anos o primeiro ou o segundo ano de minha licenciatura pensava ela até treme mata treme porque é mal de mundo adiante a minha pampo patique patique way patique dê mas graças a Deus cada sessão bata fica melhor e bata pratica aquela coisa lá o m é uma coisa que gosta bata pratica e depois bata acontece coisas até que apresenta aí coisa de Miss Cabo Verde Internacional e de lá apresenta um programa que se chama Sisterhood sim que saiba no YouTube e de lá foi lá que daquele bom de ruta apresentadora isso é um programa de muita paz sim porque ela própria foi de lá que a Jojava me apresenta Sisterhood no YouTube aí teve duas propostas de trabalho ao mesmo tempo foi uma época estressante na minha mente é meu Deus surge uma proposta que apresentava um programa que por um tempo calma querido aí surge aquele outro programa que tinha que apresentava assim para a vida inteira até que escorre comigo que é para um tempo é que é para a empresa que programa chama com esse caso do empreendedor ainda se passa em record minha cara linda apresenta e repetição na quinta-feira antes de jornada noite até já e aquele outro que era fixo era show da manhã foi chamaram acho que foi no mesmo dia só as coisas incríveis da vida chamaram no mesmo dia para apresentar aqueles dois programas lá mas se não podia ficar com o outro não ai que chora amanhã foi na época que 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 chora amanhã essa precisava urgente de uma apresentadora então sim um passo no primeiro lugar e ele corpo treme de frente de corpo treme não corpo treme da boca convencer uma me barreira ganha ganha o primeiro lugar ganha o primeiro lugar mas é um concurso era um concurso sim um fico passa para o primeiro lugar e vai para casa com seus contratos para ler para coisa e fica de chão mas para dar uma resposta para uma fras mantinha um outro projeto que se dava para esperava uns dois meses para gravar aquele outro projeto para não saber é urgente ir lá na casa fazer tudo fazer que se era aquele outro se era choro amanhã foi uns dias horríveis dentro da minha cabeça eu lembrava uma entrevista não para bem estar bem estar um bom apanha bem estar e exatamente para prioridade no momento e não 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 apresenta agora e gostei também tem um ótimo apresenta agora que é Ani de Oliveira é top é perfeito foi horrível escolhe que dois coisas lá para morrer na cabeça de todo mundo não 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 na cabeça de todo mundo era como botava escolhe uma coisa que fixo para aquele outro que part time depois de fim eu fico sem nada mas tem os motivos nunca sabe se não consegui trabalhar com coisa assim fixo quem tem que levanta todo dia cedo aquele coisa traz um que gosta de aquele vibe de trabalho um coisa assim exatamente faz todo dia mesmo coisa todo dia naquele mesmo lugar aquele coisa que está cativando e o programa que nos apresentam agora gravação em um lugar já não vai tudo para não grava ou seja uma coisa mais minha prioriza minha bem-estar no momento e pensando também no futuro aquela outra proposta brilhava minha ódio poderia brilhar minha ódio só para aquela estatua apresentadora de chora amanhã minha mãe poderia na televisão mas simbava só para aquela coisa hoje apresentava bem-vindo já chora amanhã tipo sem alegria então acho tenho certeza que me faz boa escolha e com certeza orei muito pedi a orientação de Deus para isso para mole é um curso que muda vida de alguém se não chora amanhã gosto de sábado diferente e que lhe lhe traz muitas outras coisas mais sabe mais me que até no som então fiz uma boa escolha eu acho nenhuma opinião também vou fazer alguma escolha exatamente espetáculo não passa para experiência é que não é exatamente entrar morre que foi de que saída não que saída não daram opção para morrer da pessoa e não olhamos fazer pariu tem que ter sido entendendo se você vem nós vendrei a filha e muito sabe sabe demais levanta exatamente preocupar o cor não exatamente se se o morrer está nunca imagina amanhã você achar Eu creio que ele quer ler, eu creio uma coisa assim. Eu creio que é assim, eu creio responsabilidade e tal. Mas é totalmente diferente. A coisa tem que ser mais responsável ali na boca. Exato, pode cozinhar de boca. Exatamente. Tem que cozinhar de boca. E a única coisa que também motivava a mim na época foi fazer. Uma frase que a gente lê, que empreendeu dez demais pequenos, quem ouve, não sabe de quem é. Ela falou, trabalha para realizar o sonho, ou alguém te contratou para realizar o seu. Você não é? E eu vou ter um brilho no olhar, um coisa no coração muito mais, agora você trabalha para realizar o sonho. Exatamente. Um coisa que tem descrição. Agora você faz um coisa que você mete em boa. Tudo com plano, né? Você fala, todo o dinheiro que entra é para aquele coisa lá. Agora você, eu só me sou que ele que está a entrar, todo o mês. Não fala de dinheiro. Sempre na relação tem aquele que está gasto, mas eu. Tem o que está gasto, mas eu. Senhor. Ele é tipo, ele é tipo. É minha tipo. É minha tipo, é minha economista. Não, a minha relação não está gasto, mas eu sou muito. Não tem ninguém, né? Porque a gente não tem comida mais. Cidade velha. O que você não está comendo é uma cidade velha? O que você não está comendo é uma cidade velha? Gambas. Gambas, com as massas, o maior que é bizarro, o maior que está falando italiano. O sono está jantando, o sofoque. Um mês livre, tem que aproveitar, sim. Aí, fidei o momento. Eu não estou na paixão de alunar o cobrado. O dinheiro tem que circula, tem que entrar para sair. Porque ele é seguro. É para o dinheiro, o cinco ação é que até entra. Tem alguém que só espera aquele dinheiro. Liga o direito, irmão. É para ele. Ele foi treinando um pouco. eu, mãe, ainda fui um plano. eu só peguei os outros pinos aqui. o que eu ia pra ele? eu, eu vou pra ele ainda. eu, 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 eu. eu, 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 eu! ela estraga pra esse lado. ele está trazendo. o que eu já sabe que tem é que eu, que eu estou trabalhando. pode ter nenhum plano. se um coisa que tem ganha, cumpra, você entende? agora, o senhor não deixa ele. ele tudo que você tá cumprando um camara, né? Eu estou comprando cabra, eu estou comprando luz. A minha mãe não foi, cara, se não for, cara. A minha mãe é uma dieta que eu estou fazendo as torres, rapaz. Ele se deixava, caixa a caixa, também, de HL. Mas, o senhor, que esse ano ele é vici? Que esse ano ele foi comprando? Cássimo, no tempo você está comprando coisas na El Expresso. Coisa que nem o camestre. Sim, o barraço. Eu sou um barra também com ele na casa. Já fica atrapalho. Cozinha as cozinhas, que nem... O que está em mim? O que está em mim? O que está em mim? Olha o que está no top. Olha quem chega a casa e o fulho lá? Quando eu compro coisas que estão com uma pasta, uma coisa de boca... Já não sei, quem sabe... Vocês estão saindo e compremos coisas que estão estampadas. Então, traga a cabeça de pasta, dá uma coisa que está em passe para a boca. Que está sai, sim. Não sei o que está usando. É o Felipe, o Senhor? Se o manager está com isso na cara de março. É sempre sim, é sempre sim. É uma hora que as coisas estão na promoção. Tipo, loja que foi coisa na promoção. Agora o Tátia, não, que ele é uma oportunidade que entende de não comprar aquela coisa. Loja gostou, eu, tu barro. Já me enganou já. O Tátia, uma mista de aquela coisa só para começar de promoção. Tipo, se eu comprar gostei, já me perdi. Bom, nunca comecei aquela coisa. Só para ser de promoção já, é oportunidade. É aquela que loja, Tátia, mas aquela que é poder de loja, você entende? E dá-lhe oportunidade de ter coisas. Aí nós tubávamos, não está caindo as laranhas, não está gastando dinheiro. É assim, bom, aquele é nosso trabalho. Nós queremos ver o nosso trabalho. É isso aí, eu esqueci até aquele vídeo. Eu esqueci, eu entendi o truque. É isso aí, tipo, de nosso trabalho. Então, hoje é tipo, uma goste. Nós queremos ver a geração de esse tipo de trabalho, nós temos mais oportunidade de aproveitar e vir. Exatamente. Nós temos aqui, então, de segunda a sexta, Entra a memória, sai bem, que ele é que está aproveitando, que está viajando, que está aqui ali, que está aqui lá. Está trabalhando mais tchau uns tempos. Eu gosto de treme mais pouco. Curinha mais tchau. Treme mais tchau, deve ser mais suave. Porque ela é chintinha, chintinha em casa. Para a mãe, você estava trabalhando de oito horas. Quando eu ia encasar na prisão. Estava trabalhando de oito horas, seis, seis horas. Ou seja, nunca está tomando café junto, nunca está almoço junto, era só janta. Goste. Café, almoço, janta, não está chintado lá. Então, tem um momento que é importantíssimo. Um casal tem um momento na mesa, chintado, conta-se dia. Então, aquela coisa, ele é a coisa que mais chinte diferença. Ele está em pleno duas horas tarde, de estar no sofá. Não que a vida é sempre assim. Também tem dias que a gente fica na coelha até cinco horas da madrugada. Para a mãe, tem um curso apelido, também manda aquele outro dia cedo. Para a mãe, tem dessas, que a vida é de freelancer. Tem dias que você está mais folgado, você está deitado pleno, às três horas tarde. Mas tem dias que é uma semana inteira, porque eu não consigo nem dormir. Para a mãe, você tem um casting para fazer. Exato. Você tem que manter a rotina. Você tem que treinar a cabeça para a mãe. Para a mãe, pensa a mostrar de férias. Exato. Você trabalha por conta própria, o próprio patrão. E eu tenho que criar um roteiro de dia. Você tem que falar, ok, você ainda faz assim, ainda faz assim. Para a mãe, você está na casa, que eu estou deitado de tarde. Agora, você está deitado pleno, você tem que fazer. Então, por isso que eu tenho que ser bastante treinado para a mãe, para a mãe, naquela monotonia de... E na casa é mais difícil próprio. Você tem que continuar a ser produtivo. Para a mãe, eu vou que você está trazendo sustento para a casa, para a empresa. Sim, porque eu não falo de trabalho. Tem aquilo do pato que é mais complicado. Que cria coisas. Que ele vê as minhas. Te esgota. Exatamente. Cria. Que às vezes, não sabe, tipo, perturba a cabeça com... Não, nunca se cria conteúdo, nunca se produzem, nunca se fazer. Foi, mas alguém... Você fala, gosta de Instagram, por exemplo. Que gosta, não sei lá, bem ativo. Alguém quer se estávamos a seguir o conteúdo, alguém está seguindo a mim. Mas não tem nada de posto, nada de pôr no feed. Não sei lá, nas stories estão mostrando quem é que é mim. Na minha dia a dia, às vezes não está cobrado tanto de... Não, Flá, nós apostamos todo dia. Tem que ter também algoritmo, não sei o que é, engajamento, não sei o que é. Mas não tem que lhe amar a nós de ser humano. Nós vivemos aquele que é. Nunca tem que estar enfetando a coisa só para não poder ter uma coisa de posta. Incrível. É, toca no bom ponto hoje. E hoje, tem que ter alguém que quer ser influencer, que número de seguidores, que é bonito. Exatamente. Tudo que as coisas, entende? Mas não nos servem, é que a pessoa tem aquele número de seguidores. Exatamente. Porque eu trabalho com empresa grande, não sei, mas tem aquela estatística. Embora que gosta, está contado, seguidores, que ele é o mestre, pediu... Claro, tem estatística. Que ele é um coisa próprio, que eu falava com as minhas amigas dele. Tipo, na Cabo Verde, basta ter um alto número de seguidores, já me é influencer. Até há pouco tempo, alguém está falando, é influencer? Não, nunca é influencer. No máximo, um criador de conteúdo. Até então, era aquele que era o meu pensamento. Me é criador de conteúdo, não sei o que eu gostaria de ganhar dia a dia. Mas nunca tinha nada assim, nem a cabeça. Para a maioria, não nos dá tanto a influenciar pessoas a todo momento. Mesmo mostrando o meu dia a dia de tomar café, de vaginas, já não sei que influenciar alguém. Mas também, dentro da minha cabeça, não deixava uma... Dizem que tinha uma coisa para buscar alguém. Não se faz aquele, não se faz aquele outro. O que está chamando ainda é uma catiga, aquele patamar de ser chamado de influencer. Mas o que bem não me gosta é... Nós todos somos um influencer na nossa casa, na nossa família, na rede social, na sociedade. Se não gostar de influenciar alguém dentro da nossa casa, quando eu tento influenciar alguém na rede social, só para melhorar eu gastar conselho na boa plenitude. Só para melhorar eu mostrar o que eu creio. Tem que ter influenciar com o que é bom, com o que é verdade, com o que é boa vida, com o que é boa verdade. Você entende? Então, aquela coisa ali mudou, tinha o meu pensamento. E me passa até hoje aqui. Todos os passos que me dão, tem que influenciar alguém. Tem que influenciar assim. Eu comecei na ginásio, já tem um grupo de alguém que estava na ginásio, como um banho. Minha franga, já tem um monte de marombeiras que estava na ginásio, como um banho. Então, eu comecei na tracarta, já foi muito alguém que estava na tracarta. E eu gosto de motivar alguém, não é coisa que trabalha perna, você entende? Eu também motivo alguém, só para entrar em foto, para alguém, tem tendência. Que se está gostando, para alguém olhar a roupa que não tem vestido, para alguém ir para comprar. Aquela é uma tática, me... Para fazer a diferença mesmo. Sim, me influencia, me motiva as pessoas, não é coisa que está bem a pena. Agora que alguém fala, e... Boa com o marido, nós é inspiração para nós. E me olha aqui em casa, eu quero ser maravilhoso. É uma motivação certa, uma motivação top. E agora que alguém olhe, está falando, Boa com a tracarta, botar a faixa, chama aí da mesa, deu uma baralha, então chama aí faixa. Que ali é a motivação top. É coisa que não tem que estar reconhecendo, mas não está motivando alguém, não é certas coisas. E para não tomar aquela coisa lá para nós. E agora que eu reconheço, vou fazer de forma mais... De forma mais certeira. E vou ter mais cuidados com coisas que eu estou fazendo, para a maioria de alguém, está todo de autoridade. Alguém está da copia coisas que você está fazendo, de uma forma positiva. Então, não fazê-lo, não fazê-lo... Não tenta andar no caminho direito. Para alguém que se espelha na nossa, também para tropeçar, é a mesma coisa que nós. Para o marido, nós tudo também, não se espelha na alguém. Nós é só amar de tudo alguém que está passando na nossa vida. Então, quer alguém que se espelha na nossa. Pesá, tchau, bom trilha, pés bem. É isso. Eu gosto que eu faria de coisa aí. Tem uma menina, que está sendo meca, na Portugal. Eu tinha que manda aquele vídeo que não fosse, e diz como era. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Eu vou gostar. Eu vou gostar de gravar uma surpresa. Não está mandando dinheiro, está comprando aquilo que usa de... Secador de cabelo. Secador de cabelo. Então, eu estou falando que tem um problema. Eu estou mandando aquele, e eu estou falando que é para mandar o nome. Você mora que mensagem, entra, deixa, deixa... Busque-se. Dois dias. Brum, esse tempo, fosse... Lá vai estar sendo aquele, 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 aquele... Lembra. Não é um menino. Não vai ser aí, menina, que há várias, este é fã. É que ele, o menino é lá noite. Gente, eu comi. Chega, manda mensagem. Já volta. O ele, é, o que é para fazer? É, mas porque eu respondo a mensagem, aquele, tem uma fã. Vamos desculpando, tá bom. O cara, não é o mesmo, pensa o mesmo, mas é que ele não. É, mas, chante, eu comi. Não, eu aceito. a criação de conteúdo o trabalho de influencer é uma coisa que as pessoas estão hoje, então é só aquela parte bonita, tem inúmeros está famoso, gosta dele, está dado aquele, está dado aquele, mas esquece de que ele quebra a cabeça que a gente tem pensa no conteúdo cria conteúdo, ora está planeando conteúdo, ora está está estuda, sabe, o que é melhor raro para publicar, sabe, que estilo de vídeo que você está fazendo, que estilo de vídeo que você está dando, você entende? tudo que ela, pessoas que você está pensando em ser digital influência, tem que pensar, mas gosta ali ser digital influência também um bocadinho de aquele conhecimento, tem aquele conhecimento é que eu sou o botão, botão aquele, digamos, números mas tem que saber conteúdos que você faz, conhece o nicho, conhece a fundo coisa que você está fazendo bate hoje tendências, hoje algoritmo hoje tudo que ela está gerou a sub como digitais e principalmente acho que o principal é ser genuíno naquela coisa exatamente usa das fluídas naturalmente, também se esforça você não é? agora, o botão é uma que as, o maior alguém que tem mais sucesso como digitais é que você está fazendo fluidamente tranquilo que nada esforçado e câmera também se soligar para fazer mesmo coisa e tem alguém para todo o gosto e por exemplo com certeza tem alguém que gostaria tem alguém que gosta de minha vibe tem alguém que tem alguém que pode achar muito leviana mas tem alguém que está adora que está motivando acorda cedo então é aquele oi miglis bom dia oi miglis só para um corte aquela menina que é uma fã de coisa ali é uma tipo uma intensidade está olhando os conturos de forma que transmite mensagens mas você está aplica no cabelo naquilina que ela está funcionando porque você não está me criando aquele assim, você entende? para uma altura eu tinha secador de cabelo e o meu secador queima então e agora que eu o meu cabelo seco rápido depois a cabeça na vento você pode querer ser assim mostras-me só depois a cabeça na ventinha então para as pessoas para oferecer um secador de cabelo e eu agradeço muito obrigada e Ruth tem aquele parte que as pessoas tem que as redes eu morro para falar o que eu gosto e morro para lhe o que as lã por incrível que pareça nunca tem redes nunca tem digamos nunca tem um pouco nunca manifesta continuem assim que está lindo nunca isso que é manifesta tipo alguém comentem as coisas de forma errada ou para mandar mensagem nunca agora tem uns rapazes tarados que também mandam fotos horríveis aí da penta bloco mas mulheres para mandar mensagem assim é sempre de muito amor e carinho então aquele é um parte também que gosta para não sei mas tem aquele outro lado na rede social que tem alguém que amou mas tem alguém que está suportou nunca sabe se eu sou muito top ou se a pessoa ainda cria coragem de falar alguma coisa amanhã se continua assim está perfeito quem não se rir de ninguém que ele já não passa o que ele faz é isso e mais uma coisa eu falo uma coisa importante que a pessoa está hoje a sua foto bonita é que a sua tem que não não se trabalhar com as empresas não sei mas tem aquele pato estatístico tem aquele engajamento exatamente e para botar aquele engajamento tem que ser genino ou escuta flã ou mod e as vezes varia tem coisas que tem que ser boa na boa forma igual se todo dia na vida real e tem dias que eu tenho que ser mais profissional levo aquele conteúdo que passa com seriedade e então depara com que ela não muito coisas que fazem na feed tem coisas que tem que ser profissional sem mulher sem inglês sem que as coisas lá e sempre falo que eu prefiro ser me em vez de ser profissional para se eu vou fazer tal trabalho para eu para manter alguma relevância para levar para o produto e porque que tem alguma relevância nisso é para morrer me todo tempo alcança aquelas pessoas é para morrer foi me então se que o enjobe como é muda minha forma para mais sério sempre por isso quem gosta de fazer coisas nas stories que é uma coisa mais próxima mais perto para que leva para feed para morrer não conseguir ser amém conseguir pôr tudo em coração sempre o que agora se pergunta se calhar o único segredo é que é prossemirar que tem cubos comunidade em inglês exatamente na início tipo e minhas estavam no ar assim até tchau uma coisa quinta posta mas serviu de alento para pessoas de uma forma que bucatas está nem aí moça tiga naquele ponto lá e pessoas mandam mensagem mas ansiosas mas deprimidas mas assim assado mas está olhando vídeo mas depois de um bom tempo vem fazer um coisa sabe assim no coração nem isso não leva que as coisas responde tipo que ele tem um texto que não entende lá ou não nunca sei que responde tipo esperando mantendo uma palavra uma coisa para um flas para mim aquela coisa que não põe nas torres é natural e lá tem que ouvir aquela coisa tem que criar uma coisa para um fler então foi que ela foi depois de muito tempo para conseguir chegar naquela parte sentimental do coração de pessoas para conseguir jurar naquela parte e está incrível incrível para é um coisa que a mim é desconhecido esse país me conhecido só na virtual mas mesmo pessoalmente e que ele é um coisa que não consegui passar tão verdade que consegui abrir comigo de todas suas vidas na mensagem e não consegui nada troca ideia não manda mensagem de encorajamento já me encontram com muitas seguidoras miglis não está tinta não está fala não está jurando ele não está jurando mas também faz alguma coisa não tem aquela relação de troca de partilha então eu amo vocês mas que nome é miglis era um nome carinhoso que chamavam as duas irmãs e tem duas irmãs fêmeas então chamavam essa miglis e as chicas próprias quando eles trazem aquela coisa ela fala e miglis é amiga amigas então um dia um sábado fazia um stories um oi miglis e uma amiga fala para o seguidor os nomes miglis tem que seguir morres seguir lovers sigam as minhas zonas 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 e mim foi miglis e fica mim está chamando miglis mim fica com nome de miglis nunca que alguém na rua que está chamando Ruth se chamando Ruth Borges é para eu já na programa na tcv ou na record mas que as queriam está dur miglis e me diz que com gente uai foi que numa festa na rua perua então foi muito bom para ter reconhecimento Ruth tem que lutar que pessoa ver se eu não estou rando e te com me está dizendo Ruth vamos fazer um vaso de creme eu vou te me me te 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 Mas depois, no início, abriu aquela mensagem, então é... Aquele pensamento é meio doido. Um gato responde. Um gato responde. Mas depois de um tempo, bem entende, tipo... Muita passada uma proximidade nas stories. Então, todo alguém que está seguindo, mulheres que estão seguindo há um bom tempo, nós é tipo amigas, só que virtual. Então, gosta, entende aquela coragem, que eles têm de pedir para fazer as publicidades de graça, né? E sabendo que aquele é nosso trabalho. Ninguém quer fazer um vídeo de graça, dar um prato comido. Que ela já existe. Então, depois de lá, bem nota aquela coisa lá, bem para uma hora de proximidade, quem tem alguma coisa, eles estão mandando mensagem própria. Já manda, tchau alguém, mas eles estão respondendo. Por isso, bem, não é bom, bom, sabe? Bom, sabe, não está ajudando. Então, na maioria das vezes, eu falo, eu não estou publicando nada, quem não conhece, quem não tem nada, para experimentar, para achar, para não olhar. E, sabe, eu não estou publicando, a maioria jovem, que gosta, graças a Deus, de conseguir ter a nossa autonomia, com as nossas empresas, as minhas empresas, as minhas empresas, para vender. Então, eu não tenho aquela consciência, ela é de ajudar nisso. não sei mais jovem, se passa, eu tenho dificuldade, então, eu não acredito nisso, se eu tenho um, eu não tenho aquela coisa, então, se eu me pôr, eu não tenho aquela coisa ali, que pôr, muda as suas vidas, e eu não estou gastando nada, muitas vezes, eu estou falando, mandando o produto, eu não estou publicando. Você analisa primeiro? Isso, eu não estou publicando. E eu não estou analisando, eu estou falando, eu estou falando na bolsa, aquela hora que manda, eu estou falando, aquele filho que manda, siga ele, eu vou afogar ele. Eu vou afogar ele. Mas, de um tempo para ali, um, sei com uma ideia, que nunca consegui pôr na prática, para morrer, canto, mas, pois, condições que eu nunca consegui pôr. Um, sei com uma ideia, que é, de, todo domingo, como, domingo é dia, que ainda está mais relax, então, todo domingo, para cinco, cinco miglas, que tem alguma empresa, algum negócio, mini empresas, que há empresas que já consumam, contratam uma hora assim, para a publicidade, para pagar, para vender a mão, para andar de graça. Que é lugar de graça. Que é lugar de graça. Minhas, que você está com essa gosta, que tem essas empresas, que você está com si, tem essa independência financeira, eu estou mandando, eu estou mandando, meus negócios, eu estou explicando tudo, direitinho, todo domingo, das coisas de cinco, da publicidade, é uma coisa que não está gastando nada, não está cansado de fazer, ainda está de jura próximo, é uma coisa que está muito melhor, vira de alguém, para mais vezes, mas tem um ótimo produto, só porque tem uma visibilidade, que muito ameste. Me se impõe de jura nisso, não vejo problema nisso, mas, se já nós consumamos, contratam alguém, para nós publicidade, que é um bom influenciador, para fazer de graça, para mais, que é esse trabalho, nós é hora assim, que larga trabalho, emprego fixo, para viver disso, ou seja, eu tenho que viver isso, de prato, comida, que restaurante, porque vive disso, onde tinha casa, exatamente, de um par de roupa, que um boutique derou, isso, que nunca existe, próprio, nunca existe, então, nós, dizemos, temos que estar na graça, vamos, para ir para o restaurante, claro, que tem que dormir, não, tem que dormir, o que é a gente, que ela nem devia, estava, escrevendo, porque eu sempre, ponico com barriga vazio, pô, pô, aproveite, pode, espéu, olha, e, carta que eu sou a fãs, e, todo concluído? Concluído, ah, não, carta, não, sim, diz, Estes testes. Ah, ok, querido. Deixa eu olhar agora assim. Ele é chato. 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 Homem, nunca conduz outro carro que é carro de escola. Quer dizer? Ele está chato. Não, meu Deus. Ele tem que estar chato. Sim. Carta de fundação. No começo dele junto. No ano passado. No final do ano passado. No começo dele junto. E nos testes de tiore. Uma farigada. Uma tossa toda. Uma difícil noite. Nunca consegui nem dormir. Vamos recentecer. Cando noen front, uma fácil. São os rapazes lá. Talha da sopa. Barali. Eu, até esse tipo, um rapaz gostei. Rapaz, talha sopa. Cando sai. Eu! A linha talha era C. Z era X. Na minha família. Obrigada. Vou comer assim. Que nós corta aí que os rapazes. Olha o meu texto. Foi minha cacique. Mocaro, canto, falaram. Papá, Joby, quem é que passa? Que passa? Era me gostei com as meninas. Que nós tudo ligamos a escola. Para ver só o horário. Foi meu destino. E o rapaz, cago, a mim canto, me digam com ele, só nós que passam. Um rixo. Rapaz, lá longe, que não é nem cabinha. Um canto, um cá, falam. Olha, meu Deus. Não vai nos taques, não. Hora antes. Hora antes de terminar. Mas depois, não vem. Estevam a aula prática em frente. Como eu pensava com coisas de trabalho, da viagem, então eu consegui ficar. Para uma família, não tem que apanhar a aula. Não tem que apanhar falta nenhum dia. Quando eu tinha uma condução, mas tipo, uma sua falta um dia. Mas aquela outra moto, vai um burro. Me engreia a barra. Seguiram assim, para um pai, uma semana. Seguiram. Estevam a te dar um livro. Tu vai aquilo outro lá. Tu vai aquilo outro lá. Não, não. Aqui nunca não funciona. Depois, ele já passa. Ele já passa. Agora você fica sumido. Minha não são na aula. Já marca. Já marca não. Vindo a pessoa, você também marca. Já sabe. Manca sofre ninguém para casa. Nunca passa. Por isso, quem faz um troço. Têm que me passa. E eu estou na conta. Abonha o próximo objetivo. Abonha o arranjo um carro. Exatamente. Exatamente. O que é plano para este ano? Este ano? É isso. Exato. Coisa assim. Não está batendo. Conquista pouco a pouco. Às vezes, as pessoas estão... Coisa que... Minha e mim. Sonhos. Lá de riba. Coisa uma grande. A nós não insirem na fase. Metas. Pequenas metas. Não está batendo bem. Você entende? Em vez do pensar. Lá de riba. Diga bem. Pum. Um coisa grandão. Não, batendo conquista. Pequenas conquistas. Você entende? Pequenas conquistas. Um carro de conhecimento. Um começa a treinar. Coisas que... Pequenas conquistas que está batendo motivou. Está batendo motivou. Então, o nosso próximo objetivo é... De tracar ter a arranjo um carro. Exatamente. Você está trabalhando para isso todo dia. E aquele que é coisa que nós estamos falando naquela hora. Tipo, nunca, nunca imaginava na nossa cabeça. Tipo, quando nós trabalhava no lugar fixo. De ter um carro. Mas nunca. Mas depois que não vive as vidas de freelancer. Já sonhos, você começa a ficar lançado. Agora sim. A qualquer tempo você pensava... Vou ter em carro, assim? Tem carro. Você pensava naquele tempo. Você pensava na arranja carro no curto espaço de tempo? Não. A minha gente não está lá em falha de calma. É que lá no meu carro. Eu não sabia. Olha. É que eu fiz o novo. Coisas que estava... Coisas que estava... Estava até a mura. Vamos ali. É tipo... Você começa a ter sonho um bocadinho mais grande. Você entende? Você começa a sonhar um bocadinho mais grande. Conforme perna, mal. Tem que dar passos. É isso. E está com isso. E basta para a gente chamar também coisas de... Não bocadinho. É. Mas depois de pouco, pouco. É isso que dá passo grande que você desorienta. Eu também. E carro também faz uma diferença. Está sim. Tem uns giros. Imagina o pai em um Santiago. Crédio. Nossa, eu vi ali. Não há Santiago. Você é o preto, preto. Eu estou entendendo. Não, não, eu gosto de dinheiro. Vire em dinheiro. Não, não é de dias. E vamos a Santiago. Vire em ter um ano de dias. Perfeito. Mença a princesa na dias. Você pensa a laranja carro, viu? Cá, pensa a laranja carro. Que se finisse uma ano ali no a Santiago. A mídia, não. Porque ali eu ganho a vida. Assim que eu ganho a massa. Não, preto da suína vira muito baixa. Mas fica muito calor. Que eles não saem a carro. E não tinha ar-condicionado. Não. Não, preto da suína. 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 Vai. Vai, preto, preto. Mas enfim, é isso. Mas depois de ir para o convívio, a gente não tinha carro. Bruno Luga, velho. Crê, eu te chamo a taxa. Morte de tempo, três horas. Pô, é bem. Oh, não. Sem nos trara. Que tequilí, que tequilí. Luga é um carro. Eu sou de gente top. Claro. Muralé de riba. Tem a moça também. Nove, três, sete. Eu não pude para tudo que ela ora lá. Que coisa assim, é meio. Estou resumindo e concluindo a vida de casado na jovem é aquele coisa que as pessoas estão vendo também por cor na cabeça. Exatamente. E trabalhe em equipe. Se for bem construído. Se for bem construído, tudo o coisa está saindo. Está bem alinhado. E trabalhe? É tipo, e os dois juntos? Crê, nós é baralho. Trabalhe junto. A minha mais... Detalista? A minha mais detalhista. A minha mais crítica. Ele mora na massa. Ele está cá fazendo coisa assim. Ele diz, eu vou ficar com essa coisa. Isso é bicho. A minha é crítica. A minha é que mostra todo mundo. A minha é que dá. A minha é que dá para casa. Que ele é safatela. O coelho. Que ele é sabunda. Ele mostra. Ele mostra o que você está fazendo. Se você está fazendo. Hoje não sabe fazer um logo. Aqui no mês. Para Jale. Isso foi bem cheio. Vamos ver que eu curto isso. Mas sim. Esse que tem que ser. Por favor. Assim que o Flale é cliente que você é um Flale. Então eu prefiro o Flale a mim. Que esse cliente. Cliente já está bem. Olha. Cabeça de dois. Alguém juntado. É um ex-união. Mas trabalhe em equipe. Principalmente em casa. Bom, eu tenho que tomar uma tchau curada. O público mistura coisas. Você nem para que não seja trabalho. Ou não seja trabalho. A minha pesada tem trabalho aqui. Empresa contratão. Era ele que era influencer. Digamos. Não tem que trabalhar. Você nem. Mas aquela hora. Nós é camarera com mulher. Digamos. Assim. Não tem que manter aquele lado profissional. Exatamente. E aquele aí. Coisas que não te aprendem desde. Desde, desde, desde início. Pessoas às vezes estão sendo doutas. Checa. Não. Isso está brincando. Nós na hora de nosso trabalho. É sério. Mas não está claro. Não está brincando. Não está brincando. Não está brincando com o trabalho. Não está brincando com o trabalho. Não está brincando. E. Aquelas coisas que. Sempre não está tendo também. Eu penso que eu penso que é fácil. Tive dias. Por exemplo. Não sei. Eu estava gravando esse curso. Um curso que eu fazia online. No bem madrugada na grava. Madrugada. Uma hora e uma hora e tal na grava. Já não estressa. Já estressa. Já cansa de grava. Você entende? Já não começa a estar estressa com o banheiro. Mariposa. Eu tenho que ir. Mas ele também é um lado bom de trabalhar. Com. Casal. Para uma hora que ela se arra com qualquer alguém. Me já ninguém sabe. É mais a minha casa. Exato. Mas como eu me com ele. Eu vou te abraçar. Eu falo. Eu não sou quase na fim. Bem no fã. Assim que eu sei. Você diga bem. Então. Eu imagino. Imagina a hora que você trabalha. Por exemplo. Hoje há mais tempos. Nós viajamos juntos. Nós fazemos trabalho. Tudo junto. Exato. Eu sou. Deixam de crer. Deixam de fazer tudo. Não. 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 Não compre. Não compre. Não compre. Não compre. E a me tudo é quem te amado. Te amado. Eu sou de um influencer. Da publicidade. De nosso produto. Não sei dizer. Ainda bem me gostei. Tipo Esteban e a minha diretor. A minha produtora. Exato. É o que está falando. Minha secretário. Merda. Só que. Nono também já. Com outra ideia. Tipo. Alguém é manager. Mas olha que não chega lá. Muita. Muita para aquele parte. De. De. Da publicidade. Da coisa. Esteja. Olha que te apresenta. Se cabeça. Ele te apresenta. Mas também. Me dá. Produz vídeos. Me dá. Produz fotos. Não sei. Não sei. Olha que não te chinti. Já não contrataram. Nos tururos. Para fazer aquele trabalho. Exato. Que já está sendo só mim. Mas. O dinheiro da fica naquele mesmo círculo. Está top. Mãe. E. Lúcia. Exemplo. Teu marido. Ou como. Trabalho da trabalho. Teu marido. Ele quer que ela. Ele é só. Credo. Mas. A mim é muito chata. Com as fotos. Que só se tem. Para aguentar. É da casa. Credo. Você nunca aprende. Trabalho. Você chama para a minha selfie. Mas. Depois de tanto. Trabalho. Depois de tanto. Grava. De tanto. Filma. Coisas. De coisa. Angulo. De coisa. Vibe. Minha. Conchoque. Câncer. De coisa. Que estresse. Então. É um trabalho. Assim. Tacos. Tacos. E é coisa que está dura. Por exemplo. Nós dois. Não fazemos o mesmo curso. Então. Tem coisas que. De publicidade. Que nós. Já não. Já não está ligado. E não sabemos o que está funcionando. Você entende? É tipo. Alguém que não entende nada. Também falou uma coisa. Também explica. Que está funcionando. Você entende? Que está funcionando. Então. Nós dois. Já não está ligado. Não está na mesma frequência. E não está a própria. A mesma língua. Já não sabe o que está funcionando. O que está funcionando. Então. É uma coisa que está ajudando. Mesmo não elabora vídeos. Não pensa na coisa. Aí. Às vezes. Eu não quero fazer um vídeo. Com luz. Uma ficha. Você está falando. Pai. Só um luz. Vou pôr na frente. Aí. Eu não quero. Eu fui um luz. Um contra. Um que ele quer ler. Muitas coisas. Então. Amo o cenário. Sim. Exatamente. Aquele vídeo que concorre com ele. Aquele cenário. De coisas. Está chamando. Bem. Bem. De Bustó. Que. Só vou. Você entende. Não está comprando. Plântano. Com algumas coisas. Que lêem a parte. De coração. De imagem. Fica bonito. De luz. E de céu. Dona do trabalho. Assim. Lindamente. E por exemplo. Tem aquele. Que esse vídeo. Que eu faz. E de céu. Que bem divulga. Esse curso. Essa página. Em inglês. Que ele. Que eu faz. Que eu põe. Que eu faz. Um reú. Que eu mostre. Amor. Que eu faz. Que eu luz. Então. Tem pessoas. Por exemplo. Vem. Chamam. Para o trabalho. Para o amor. Que eu uso. Amor. Que eu uso. Amor. E a mim. Tem tal negócio. Que eu faz um vídeo. Sim. Maquil de Ruth. E a minha. Sim. Mas eu não. Mas. Você. A boa tipo. E mostra. Tudo aquele processo. Tudo. Que luz. Que você usa. Normalmente. Que ele é bom. Ou mal. Mostra. O segredo. O toque. Do trabalho. Até. Canto. Canto. Quando disse. Que ela. Uma. Alguém. Fla. Para que. Que ele. Cusa. Ela não. Manda. Mostra. Manda. Os concorrentes. Tudo o segredo. Mas. A coisa que ele. Ser partilhado. Você entende? Vamos. Conhecimento. Se você. Se você. Prende ele. Só para bom. Você. Você. Ignorante. Vamos. De alguma forma. De outra pessoa. Você. Acaba. Para chegar lá. E hoje em dia. Tem tudo. O que usa. Na Youtube. Exato. E. A mim. Da gente. Mais. Reto. Não. Compartilha. A mim. Da gente. Feliz. A hora. Quem. Compartilha. Com alguém. Manda mensagem. Fla. Eu. Aquele. Cousa. Prende um. Cousa. Da gente. Uma. Bussata. Jura. Outras. Pessoas. Cresce. Também. O que. Cresce. Bussa. E. Se. Bussa. Pensa. Mostra. Mostra. Outra. Alguém. Cousa. Bussa. Dese. Reguista. E. De um lado. Ou outro. Uma. Minha. Fla. Pode. Acha. Aquela. Informação. Na internet. Pode. Acha. E. Cousa. Que. Pessoas. Pesquisa. Tá. Tcha. E. Cousa. Por. Exato. A mim. Prende. Para morrer. Outro. Alguém. Faze. Emprende. Com aquele. Então. A mim. Tem. Exato. Não tem que ser útil. Não tem que ser útil para outros. Às vezes pessoas estão mandando rapazes que são nem nisso, estão mandando mensagem, ainda falam, eu, o que você tem que fazer para um começo, aquele, aquele. Então é coisas que ainda tem que ter atenção, não te responde rapaz assim, direito, para morrer, é coisa que não te lembra quando tu começava, não te mandava, não te mandava quase tudo que os rapazes mensagem. Outra. Outra. Não te responde. Outra. Outra. Mas não te põe no lugar daqueles alguém que estão no início, você entende? Para morrer, não te falam, poxa, a mim estava ali, se não tinha alguém que dar minha opinião assim, se falava em uma coisa assim, não podia seguir um caminho que encaminhasse a cabeça na rocha para um homem errado, você entende? Vamos, é, está falando, está na direção que ainda consegui ir, e que ainda consegui chegar em objetivos de forma mais rápido. Então, todo aquele espírito lá está ajudando a compartilhar coisas e ainda a gente é feliz com aquilo. Não, não. Bom, eu não sei, na prática, eu não sei, na final, eu sei, nunca paro ali, não está. É, lá, só. Converto, estou só no tempo. Eu só para agradecer, senhor, que ele está fazendo o segundo livro, senhor, não comentar, entender, sei lá, estou ouvindo, não fazia, e tem toda a admiração para nós, em casalho, em termos de trabalho, entende? E nós estamos longe, meu bem? Amém. E Deus conhece. E nós estamos a rezar, tipo, na... Bom, eu gosto de uma reza. Não, não está a honra, nunca está a rezar. Sim. Não, não está a rezar. Mas uma coisa, uma coisa, na toda a relação, tem um guia, um beijo. E sabe como eu já dormo? Eu ponho um filme, já dormo. E cala-lhe-os. Ah, não, eu nunca estou dormindo. Ah, não, tu é série junto. Sim, o filho, quem quer sair lá pra ele, está chato? Não, o Fleury beijo aqui, daria beijo, mas... Mas pouco ele. Ele que gostaria disso. Digo, Zé. Não, é um filme. Tive, fio. Ora, se eu dormi, a ver, moleque. Ah, se eu te apaga, faixa? Claro. Um, dois, três. A intenção é um pouco de ruim, faixa, vamos agora a te acompanhar. Ah, não sei. Filmes que não proponha hoje, é só que a escritório. Ah, e um filme, um filme, um filme, um e dois, três dias, certo? Meu Deus. É pra moleque também, coisa que se acontece, se mano só está consumindo, tem conteúdos rápidos. Só você ainda começa a perder paixão, a chapa fino, tá? Tinha me cumprido, poxa, você que se acontece rápido. Então, você não... Não é pra quando você consome só conteúdos rápidos, nas redes sociais. Tudo que usa para o que ele precisa ir imediato, para o que ele faz de forma rápida. Essa flama... E o que ele usa, ele está matando os neurônios. Está matando os neurônios do nosso cérebro, para o que ele... Botando o cérebro, pequenos impulsos, pequenos prazer, pequenos prazer. Então, tarefas que você demanda atenção e tempo, por exemplo, tipo... Então, começa a ficar mais estressado, mais chato. Por exemplo, assiste um série, assiste um filme, e até começa a ficar muito chato. Poxa, tio, eu vou só acostumar com o Burris de um minuto ou um... Então, que ele é coisas que não tem que ter bastante cuidado com ele também. E mesmo no YouTube e as pães, as modelos próprios, os vídeos que tem... Shorts. Já, isso que tem entrega. Já. Já, só Shorts. Isso que tem entrega só Shorts. O YouTube gosta da fazer, tipo... Que ele que o Instagram faz com o TikTok. Instagram faz com o TikTok. Eles bem com o TikTok, eles bem com o Reels. Gostam que eles bem com o YouTube e... Shorts. Tem que ser com o meu também. Sim, só tem isso. É uma pessoa que só está consumindo coisas pequenininhas. E tem um chat GPT. Eu só estou usando... Não, ainda não. Nunca estou usando. A gente usa... Inteligência artificial. A gente usa um que... Quem está com o seu eu a usar também. Que é o seu podcast. Ele é inteligência artificial. Ele é para melhorar o áudio. Ele é para ir para o áudio lá. Então, ele está tudo ruído. Ele está tendo um coisa ali, sim. Só está com a mesa. Pã, 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 pã. Ele está tendo aquela mesa. Só com o voz. Está assim. Mas é uma coisa incrível. Ele sente-me. Para passar a publicidade dele assim. Tipo, se é calor aberto. O ventinho é aberto. O traço. Só depois, depois. Esta ativa que ele usa. Sob o voz. Está bem. Então, aconselho a... Bá, hoje ele. É um maior podcast. Que é a pesquisa. Essa era uma versão beta nesse momento. Não sei se era óbvio também. Para pagar ou não. Agora está frio. Não aproveita. Então, a minha música não é um trabalho. Por exemplo, tinha um trabalho que mais filma. Ruído descontrolado. A minha é um momento nunca hoje. Você entende? Era a entrevista que eu fazia com um ministro. Cadê a aposta da marca? Um ministro. Estão apanhado. Então, usa aquela coisa e funciona perfeitamente. Espanda. Um flávio. A minha é amada. A minha é de. Então, agora se ele não tem uma área crescente de coisas de inteligência artificial. É coisas que não aproveita. E não está por dentro. O mundo está a evoluir. E se o cara entra dentro do que os apontem, ele vai ficar para trás. Ele vai ficar na costa. Ele vai ficar ainda a tempo. E aí. E aí.